Maria da Penha Viva as mulheres do Brasil A lei Maria da Penha está com mais de mil Maria da Penha, mulheres do Brasil Direito e liberdade é nosso desafio Viva, viva as mulheres do Brasil Se bater agora leva é chadeiro pra mais de mil Pro sujeito valentão, a coisa ficou feia A lei Maria da Penha não é moleza não Vai valentão, ainda bate em mulher Se ela te denuncia, vai direto pra prisão Se liga meu irmão, que tem barra, que tem grana Que tem pinta de bacana, tira onda de machão Vai gostosão, ainda bate em mulher O remédio que tu quer é o jino e o camurão Maria da Penha Amada, odiada Sofreu, foi humilhada E quase assassinada Guerreira incansável Sua arma é a justiça Seu lema é o amor Justiça, justiça Seu lema é o amor Justiça, justiça Seu lema é o amor Amor Seu lema é o amor Rafael Magu Sofreu, foi humilhada Seu lema é o amor No céu é o amor Viva Maria da Penha, mulheres do Brasil Direito e liberdade é nosso desafio Viva, viva as mulheres do Brasil A lei Maria da Penha está com mais de mil Maria da Penha, mulheres do Brasil Direito e liberdade é nosso desafio Viva, viva as mulheres do Brasil Se bater agora leva, cadê pra mais de mil? Viva, viva as mulheres do Brasil A lei Maria da Penha está com mais de mil Maria da Penha, mulheres do Brasil Direito e liberdade é nosso desafio Viva, viva as mulheres do Brasil Se bater agora leva, cadê pra mais de mil? Viva, viva as mulheres do Brasil Viva, viva as mulheres do Brasil Viva, viva as mulheres do Brasil Viva, viva as mulheres do Brasil